e boa tarde a todos aí ó filhotinho de red ramp laranja aí ó coloquei eles nessa casinha aqui botou essa vasilha aqui que eu tô limpando a casinha deles para botar essas rapas de madeira aí limpa nova já tirei para limpar a casinha deles aí ó dois filhotinho de red e laranja já estão encanhando aí ó para poder empenar parece aqueles da avião né novinho né o pai é laranja a mãe é laranja primeira vez que eu tô tirando aqui red ramp procurou mais o pintagol pinta cifra rapaz esses vetor tá aí ó dois filhotinho aí ó muito bonito vou mostrar os pais dele aqui que eu tô limpando a casinha deles vou mostrar aqui os pais deles aqui para vocês verem viu ó aí o pai esse aí ó e a mãe é de lá filho desse casal aí ó dois filhotinho essa mutação aqui é mais procurada é o laranja filho desse casal aí novamente parece uma rosera tudo vermelho e a mãe é laranja também botou seis ovos mas nasceu dois morreu só gerou esses dois aí ó tão bem criadinho todos os dois alimentos filhotes muito bonito nessa época bastante giló país farinhada alimentação deles tem que reforçar a alimentação eles não sentem para os filhotes se alimentando direto aí eu tirei para dar uma limpada na casinha limpar essa rapazinha aí que já tava que é suja o cachotinho deles onde eles ficam eu tirei para limpar vou mostrar para vocês aí também pilotos de red ramp laranja ó a coisinha diferente mas quando eles vão crescendo só daquela escola ali ó o pai e a mãe ali ó é muito bonito com uma coisinha aqui para sempre é bom trocar essas rapazinha que você bota quando já tá sujo só tira e bota a outra limpa para ficar sempre higiênico não o bichinho ficar sempre limpinho quando ele fica então tá usando são dois mas muito lindos Deus é Deus muito lindo olha as carinhas deles aí ó já estão anilhados já estão anilhados anilei eles mais de novo depois que eles crescem muito rápido se ele perder a data já não consegue mais anilhar todos os dois estão anilhados muito lindos filósofos de red ramp laranja aí já nasce na cor porque o pai é na cor e a mãe é na cor mas ainda deixa ele empenar mais para ver a cor dele mas fica um pouco laranjinha o prazer do criador é isso aí ó quando nasce filósofos compensa o trabalho a dedicação né o resultado é isso aí ó o criador fica feliz quando eles estão reproduzindo né muito bom é pessoal quem não é inscrito no canal se inscrevam aí pra gente poder aumentar o número de inscrito dê um joinha, dê um like compartilha o vídeo viu compartilha o vídeo com os amigos pra gente poder divulgar mais filósofos de red ramp laranja filhotinho aí ó ovinho eu coloquei nessa caçambinha aí que eu vou tô limpando eles mas eu já vou ficar de volta no cumbuco já só pra filmar eles aqui mas eles tem que ficar no cumbuco pra não levar vento eles são novos ainda muito lindo muito top boa tarde a todos aí viu se inscrevendo no canal aí novamente ajuda o canal a crescer que a gente vai postando as novidades postando os vídeos que vai chegando aqui novidades nós vamos postando pra vocês verem aí ó acompanhando aí o crescimento aí desse red ramp que eu postei bem novinho já tá empenado é encanhão usado quando ele tiver bem empenadinho a gente vai ver outro vídeo pra acompanhar o crescimento deles aí pra vocês verem ó o laranja ó pra quem não conhece quando ele tá empenado é assim ó filósofos de red ramp laranja ó depois vai mudando mais a cor parece aqueles gaviãozinho né novo aquelas águiazinha nova tudo branquinho boa tarde aí pessoal viu